O Luiz Gustavo Costa Diz aqui, comentário Chico, uns dias atrás o senhor mandou um abraço Para o pessoal da SAMU Do SAMU, desculpa, falei até errado Ele escreveu certo Muito obrigado pela lembrança Estou de plantão hoje Acompanhando a live na base descentralizada De Neópolis, em Sergipe Ô Luiz Um beijo Luiz Gustavo Costa do SAMU Lá de Neópolis Em Sergipe Novamente aqui, eu mando meu beijo E eu tenho que mandar um beijo para todo mundo do SAMU Todo dia, eu mando beijo para os porteiros Vigilantes de segurança, eu vou lembrar para mandar um beijo Todo dia para a galera do SAMU Todo dia, sabe por que galera? Quem salva a gente são esses caras É o Luiz Gustavo, são os colegas Luiz, manda um beijo aí para os seus colegas São os anjos da gente Os anjos dos motociclistas São esses caboclo aí do SAMU Caboclo e caboclo Do SAMU, que chega lá e salvo Eu fui salvo já por esses caboclo Entendeu? Já passeei de SAMU, já botaram um colarzinho em mim Já passeei Não quero mais Não gosto desse passeio não Já tem muitos anos Não quero mais passear disso não Então, se não fossem esses anjos aí A gente estava lascado Não somente nós motociclistas Mas todo brasileiro Então, eu acho que Da mesma forma que Em alguns países Nós Nós não, né? O povo de cada país Bate palma para o Para o guerreiro, né? Quando ele está indo lá para o combate Ou quando Vem um militar E bate continência Eu acho que todos vocês tinham que Sempre reverenciar Ou fazer um olhar Ou um sorriso Dar aquele olhar De agradecimento Ou agradecer Simplesmente fazer assim Muito obrigado pelo seu serviço E quando você observar Que tem uma pessoa com a farda do SAMU Então, você motociclista Todo mundo que está aí assistindo Faça isso Pratique essa Essa gratidão Gratuita mesmo Você vê Um profissional do SAMU Não importa Você está no supermercado Está com a fardinha lá SAMU Simplesmente aborde Faça assim Muito obrigado pelo seu serviço Dá um sorriso Dá aquele olhar de gratidão Porque esses caras Eles estão salvando a vida De um monte de gente Todo dia Entendeu? Um beijo Viu, Luiz Satisfação Em vê-lo aqui E mais ainda Saber que o pessoal do SAMU Me assiste Tá? Um beijo E muito obrigado Pelo seu serviço Tá bom? Tchau Legenda Adriana Zanotto